A irmã mais velha. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde. Sejam bem-vindos a esta live, a live do povo, a live do guerreiro, do professor Adriano Vunga. Estamos mais uma vez aqui ainda a perseguir as histórias, as consequências, não é, desta manifestação de ontem, que transmitimos aqui nesta página, tudo em direto, em primeira mão. E, na verdade, tivemos a informação de que sim, existiram vítimas mortais e uma delas foi Jacinto Ernesto, um jovem de 30 anos de idade, que infelizmente não estava a participar ativamente da manifestação, não chegou, não é, a estar na rua, estivemos em Machaquén os jovens já a acenderem pneus, não é, a responderem à polícia aos tiros, este jovem não esteve, mas infelizmente ele foi alvejado com tiros, não é, foram dois na perna e um nas costas, não é, infelizmente veio a perder a vida. Estamos aqui em casa da família, do jovem, nesta situação, nesta triste situação, viemos-se noticiar, dar visibilidade a este ato macabro, uma clara violação dos direitos humanos, do direito à vida, um direito constitucional. Estamos aqui para trazer mais informações, estávamos a conversar com a família, estamos neste trabalho de documentar todas as violações, se vocês tiverem informações de vítimas, entrem em contato conosco, já compartilhei aqui o contato, 84667-8827, 84667-8827, é o meu número pessoal, pelo qual também podem fazer as vossas denúncias. Vamos tentar interagir com a família da vítima, um jovem que ainda tinha uma vida longa pela frente, mas infelizmente esta vida foi encurtada por quem deveria proteger a mesma. A família está aqui, a família está aqui, vamos conversar, quem pode falar, quem pode representar a família primeiramente. Quer falar? Posso falar? Sim, pode. Seu nome, é quarente. Eu chamo Marta Guambe, sou avó, é o avó. Eu fui colhida de surpresa, estive todo dia em casa ontem, e a minha filha ligou-me por volta das, eram 21, não é? 19. Sim, mas eu tive a informação por volta das 19, mais ou menos essa hora das 19 que ligaram para mim, e a dizer, mãe, vou lhe dar uma má notícia. Eu disse, o que é má notícia agora? Só desculpa. O Jacinto foi baleado e eu fiquei sem chão. Costou-me acreditar, mas pronto, quando se diz, isso não é uma brincadeira, é que mesmo é real. Com aquela movimentação que eu ainda continuava a assistir, vi aquela, ainda continuava a ver aquelas manifestações, aquela agitação toda, eu disse, filha, infelizmente, eu não vou poder sair de casa porque eu vivo na liberdade, não vou poder sair de casa para poder chegar, para poder ir amparar a minha sobrinha e viver de perto, de fato, o que é que teria acontecido. e praticamente viemos, vim com as minhas irmãs, estou aqui com as minhas irmãs, meus irmãos também, que são avós, e meus irmãos também, que são avós, para podermos viver, vivenciar de perto a situação. e quando chegamos aqui fomos informados pelas pessoas que estavam perto, que viveram a situação, de que ele esteve, em princípio, nas primeiras horas, esteve aqui de manhã, em casa, e ficou aqui, depois, a uma dada hora, a tardinha, saiu para a estrada, em direção à estrada, porque aqui estamos no marco. Que horas saiu exatamente? Acho que por volta de dez, 16 e tal, ele saiu em direção à estrada, esta rua vai dar a estrada, a acordos de Lusaka, mas infelizmente, disseram que passou um Maíndra daqui, de carro, um carro Maíndra passou daqui, ninguém verificou a matrícula do carro, desse Maíndra, e ele nem chegou a coisa, a coisa, a Joaquim Chissano, a coisa, a acordos de Lusaka. Mas quando estava prestes, chegar ali, encontrou com os amigos, estava ali, e havia mais um grupo de pessoas, que estava a sair da estrada, em direção a esta rua, que vai dar aqui, onde nós estamos. não passaram dez minutos, depois de ele ter saído daqui de casa, veio uma senhora a comunicar, que está ali. o da Sernic, é que vieram aqui, esses da Sernic, vieram dizer, que há um menino daqui, porque acho que indicaram, as pessoas, depois de ter se identificado, o corpo, indicaram a casa, e vieram homens da Sernic, alguns elementos da Sernic, a dizerem, que eles estiveram aqui em casa. A que horas já é que estiveram aqui, mais ou menos? Ainda não, ia para as 17, já é. Da 16 para as 17. Foi essa? O veneno, se está bom, falar, dizer que vão para a casa, não pode entrar, vai ir. É naquela hora mesmo. Pode dar mais informações às mães. Percebemos que a mãe acompanhou, não é? Não acompanhei bem, só me explicaram, conforme, aquele que estava, porque, no momento, foi baleado. A minha filha ligaram com ele, já não estava viva aqui, vive muito longe. Dizem, mamãe, nos ajuda aí. Vai lá ver o Jacinto, foi baleado. Vai lá ver como ele está. Eu saí da casa, correr para aqui. Ao chegar daqui, encontrar aqueles, os três senhores de Sernic, avisaram que o vosso filho foi baleado, mas agora está no hospital de Mabalá. Então, eles saíram. E disseram que estava vivo? Não, eles não dizem nada, só disse que está no hospital de Mabalá. Então, nós saímos para dar no hospital de Mabalá. No hospital de Mabalá, chegamos ali, encontrarmos na sedação, perguntaram, entrou, um menino chamado Jacinto aqui, diz que sim, mas vai assim, me indicou um sítio ali, eu fui lá. Ali me indicou mais uma enfermaria, diz que é na cirurgia, e fui lá. E lá me diz assim, você quem é esse moço? Diz que é o meu gênio. É daí que diz que vai assentar ali, porque eu insisti muito. Eles não queriam me dizer a verdade. Eu não saio aqui, se vocês não me darem o resultado. Se ele morreu, me diz, você ainda está vivo. Aquela doutora diz que não está na cirurgia, então vai assentar ali. Eu fiquei na banca, alguns 30 minutos aí. Então, eu fiquei, eu estou interessada. Diz que, assim, mamã, você tem coragem? Diz que sim. Diz que não, vai fazer bagulho aqui? Eu disse que não, não vou fazer nada. Não vai reagir. Ele disse, eu sim, não vou reagir. Então, me levou para um quartinho ali, chegou ali, conversamos, então, então, depois dizer assim, o seu G, chegou aqui, sem a vida. Chegou aqui com a polícia. O corpo está lá. Eu saí, não reagir, conforme diz que não, para você reagir. Porque eles disseram que nós não somos da polícia, nós estamos a trabalhar. Esse é o trabalho, é trabalho de polícia. Então, eu saí para cá, voltar para aqui em casa. Avisaram a família, que já aqui, o nosso filho já não tem a vida. É isso. Já daí, às 23, ligam, a gente da Serenica, porque eles disseram que são da Serenica. Diz que é para sair, as pessoas, ir ali nas bombas, para ter com eles. a Serenica. Como é isso? Isso depois da morte, depois de ter a informação. Quando nós voltamos aqui em casa, já daí, às 23, é dali que eles ligam. a gente da Serenica, mas não conhecemos o que é. Mas números temos. Diz assim, é para sair, pessoas ter com ele lá, na estrada. Diz que é essa hora, já não dá, porque é noite. Ele insistir, de que tem que sair. Não ele diz assim, vale a pena vocês entrar, a porta está aberta. Eles negaram de entrar. Saímos até, com o chefe de Quartarão. Chegamos em casa, do chefe de Quartarão. Encontramos com o chefe de Quartarão, dormi. Já não tinha como, para nós sairmos. O que esses agentes queriam? Lá no chefe de Quartarão. Sim, o que eles queriam convosco? Lá, eram para pedir socorro, para ter ele, ajuda. Porque, se nós irmos lá sozinhos, podem eles chegar daqui, que nós, fizemos uma qualquer coisa. Sim, mas o que os agentes disseram depois? O que eles queriam? Não, disse nada. Não disseram nada. Não. Só ali, ligamos, dizer que chega. Eles não. Ele diz que vocês vêem. Não, também, não aceitamos para ir lá, nas bombas. Até a conversa foi, deixamos assim, de que nós não fomos para lá, e eles não vêem aqui em casa. Até agora, já ainda não, não vêem, porque nós dizem que assim, vamos lá deixar essa conversa, até amanhã, das sete, para nós ter com vocês. Eles não, até agora, não sei se, é onde, ainda não apareceram. não disseram nada, tudo bem. Estamos aqui, é a sogra, não é? É o, é o Gero, é o meu Gero. É o Gero, então é a sogra. Sim, certo. estávamos aqui, a sogra contar, que foram para o hospital, não sei se é possível falar com a mamã, para contar, não está a mãe, não está aqui em condições, mas é isto que aconteceu. E como é que se sente assim, não é? Com a, com a, com esta morte, ao verem que a polícia encurtou a vida, do vosso filho, do vosso engenheiro, do vosso irmão. Como é que se sente? É uma grande vazia, estamos muito tristes, o que pedimos é a justiça, há um de direitos que tem, que estão ali, pedimos a justiça, nesse morro. Porque é o nosso filho que esperamos nele, já não temos fome, porque perdemos tudo, o que era o nosso futuro. E ele tinha filhos? Não, era no jogo. E o que ele fazia? Tentava trabalhar, estudar? Estudava, mas de falta de, 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 de dinheiro. Estava na universidade, estava na, no terceiro, é o terceiro, não é? Terceiro. Terceiro ano? Terceiro ano. Mas esse ano, não consegui concluir. Qual é o curso que estava a fazer? É o que? É o que? O curso. Agronomia. Já. O que, o bisco do que eles estavam a fazer, é pintor. é isto, esta, esta, esta história, esta triste história, mais uma violação dos direitos humanos, aqui, a ser documentada por nós, e claro, nós, como CDD, através do nosso escopo, vamos se impressionar, para que haja justiça, neste caso, mas não poderíamos deixar de noticiar, não é? Contar esta história, esta violação de direitos humanos, não é? Que decoreu ontem, é quando, da manifestação, onde vários jovens, estiveram na linha da frente, nesta manifestação, em busca de justiça eleitoral, mas também justiça, no caso, desse assinato, de Elvino Dias de Paulo Guam. Vamos continuar aqui, a trazer mais informações, mais incidências, desta manifestação, mas continuamos também, aqui, em Casa da Família, a prestar solidariedade, e o nosso apoio. Até já.